O nome da nossa banda é Bebê Brincadeira Então qual que é? Contrabaixo da Milili Nós somos a banda Contrabaixo da Milili Nós somos Contrabaixo da Milili A banda Contrabaixo da Milili E a mais poderosa Banda Mas que toca mais bem de todos O mundo É do mundo inteiro A gente toca mais bem do que tudo Você conta até três e a gente começa Tá, um, dois, três e já Tchau! 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 Essa é a nossa banda Contrabaixo da Lilili Contrabaixo da Lilili Daí no final eu fico fazendo um pouquinho assim Pronto É Ficou da hora